O canal Variedades e Diversidades apresenta Avenida dos Andradas, Belo Horizonte, pista de Cooper e o outro lado, pista de automóveis. Hoje é 19 de 6 de 2020. Esse aqui é o Rio Arrúdas, o rio que corta Belo Horizonte. Mas eu estou mais aqui para filmar essas árvores lindas e maravilhosas, que dependem desse rio. Olha que beleza, gente. Como é que essas árvores são maravilhosas. Olha a largura dessa obra. Esse aqui é o perfeito. A água vai e escorre. Lá no centro da cidade, ela represa muito da enchente. Vejam. Que imagens lindas. Aqui é na altura do bairro Esplanada. Essa água, quando der por chuva, ela fica bem amarela, bem amarela, carrega tudo. Consegui ir em frente. Hoje tem muita gente fazendo Cooper, não. Pandemia, né, gente? Não todo mundo está arriscando sair. Mas a pessoa, pessoal de Belo Horizonte, muito bacana, está usando máscara. Onde você vai, está usando máscara? Já desde o começo da pandemia. Os Belo Horizonte estão com poucas pessoas no Covid. Olha essas águas aqui, gente. Olha. Olha que maravilha. Isso é época de seca, hein? Quando está em outras épocas, fica verdinho. Vou levantar um pouquinho a câmera. Olha aí, gente. Essa natureza. Cidade, jardim, Belo Horizonte. Bom dia, pessoal. Inscreva-se no canal. Deixe seu joinha. E ajude o canal a crescer. Muito obrigado.